Falando em cansaço, vamos falar em preço? Tem que pensar muito na questão de quanto você cobra para executar um trabalho como esse. Vou ser bem sincera aqui para você, presta atenção. Você precisa aprender a cobrar pelo tempo, não necessariamente só pelo trabalho. É óbvio que existe a dificuldade do trabalho, mas o ponto de partida sempre deve ser o tempo. Depois vem os agregados, como por exemplo os produtos que você vai utilizar, o temperamento do cachorro, se às vezes porventura o cachorro é um tipo de cachorro que pode vir a morder. Então esses são os detalhezinhos extras que a gente contabiliza. Mas você tem que saber exatamente quanto custa o seu minuto. Se você quiser, próximo conteúdo que eu for gravar, a gente pode fazer um voltado para a questão de precificação da sua hora de trabalho. O que vocês acham? Eu acredito que eu já tenha gravado alguma coisa sobre isso aqui no YouTube. Não me recordo agora, mas talvez seria interessante trazer isso de novo aqui para vocês, principalmente para vocês que estão empreendendo. Inclusive, se você está empreendendo, fala aqui para mim. Vamos lá, pesquisa de mercado aqui, fala aqui para mim. Você é funcionário? Não, vamos continuar de novo. Você é dono de cachorro? E só está aqui para aprender a cuidar do seu cachorro, porque você é um curioso. Dois, você é dono de cachorro ou gosta de cachorro e tem interesse em começar a trabalhar na área? Três, você já trabalha na área, mas trabalha para os outros? Quatro, você trabalha por contra própria? Você é um profissional autônomo? E por último, você é dono de pet shop? Você tem funcionários trabalhando para você? Esclareça isso aqui para mim, até mesmo porque eu sei certinho com quem eu estou falando. Então isso clareia muito as informações para mim. Tá bom? Agora retomando aqui a questão da nossa tosa. Vocês percebem que a gente fez todo um lado, agora a gente está fazendo o outro. E o procedimento é o mesmo, né? A parte superior a gente praticamente não mexe, a gente sempre vai penteando para baixo e removendo todo e qualquer excesso que fica aparente no corpo. A cabeça, o que seria a cabeça? Mais a parte das orelhas, bem dizer, e a parte da cauda, a gente vai deixando isso sempre mais para o finalmente, para o último, que é a última coisinha ali que a gente vai de fato trabalhar no cachorro. Mas isso também não quer dizer que você não possa começar por essas partes. Eu sempre deixo elas por último porque mexer na cabeça do cachorro é um pouco chato, porque às vezes o cachorro não gosta, ele mexe. A cauda é facinho, então não é uma prioridade. Para mim a prioridade sempre é começar pelo mais difícil, né? Que é fazer esse processo de remover o pelo manualmente e acertar essas partes inferiores, tá? Então vocês percebem que tudo é desbastado. Tudo é desbastado. Tudo é desbastado. Eu praticamente não utilizo na região do corpo do cachorro, exceto nas patas, uma tesoura é fio navalha, né? E outra coisa, né? Pente, minha querida, pente, pente. Às vezes a sua tosa não está ficando boa, se você já tosa um bom tempo e não está satisfeita com a sua tosa, ela não está ficando boa porque você ainda não aprendeu a segurar o pente. Não é nem a questão da tesoura. A pessoa normalmente foca muito na tesoura. É óbvio que a tesoura é primordial para se executar um bom trabalho, mas a partir do momento que você já aprende a manejar a tesoura, o que vai influenciar o resultado do seu trabalho é o pente. Você precisa estar sempre alinhando a pelagem do cachorro para que você consiga trazer aquele aspecto alinhado, tá? Porque você tem que cortar o pelo na posição praticamente que ele cai, a posição natural dele. Quando a gente está falando de uma pelagem como essa, que é uma pelagem mais lisa. Neste caso, a gente precisa sempre cortar no sentido que a pelagem cresce para que não fique marcado. Inclusive, é uma técnica que eu vou estar ensinando aqui agora para vocês, que é sempre cortar a favor do pelo quando o pelo é liso. E a gente só corta no sentido contrário do pelo, quando a gente está falando de um pelo mais volumoso. Porque daí não tem tanto essa necessidade de seguir o sentido de crescimento. Ali, pelo contrário, você pode seguir todas as direções, porque a pelagem tem uma textura boa para se trabalhar desse jeito. Então, vocês percebem que é um processo de alinhamento de todos os fios, e o tempo inteiro eu estou penteando para baixo, e me certificando que não tem nenhuma ponta sobrando, tanto no peito, quanto na lateral, quanto embaixo. A partir do momento que eu me certifico que está tudo certo, eu venho, então, para a parte da orelha. Agora você presta bastante atenção para você aprender, porque essa daqui é a parte que faz a total diferença. Porque a gente está falando do rosto, né? É o rosto do cachorro. É a primeira coisa que a pessoa enxerga quando ela olha para o cão. Por isso que é importante você saber trabalhar com a tesoura, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa tesourinha semidentada. Tem que ser uma tesoura semidentada, tá? Não dá para ser uma tesoura tubarão, porque a tubarão corta demais. Ela tira muito. Essa região da orelha, desse pelo que está na lateral, ele vem caindo, que está sobrando, a gente corta ele por baixo, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito marcado. Por isso que o objetivo é cortar sempre, né? Com a tesoura semidentada, porque o corte dela é mais suave. Lembrando que essa tesoura semidentada, pessoal, é uma tesoura semidentada, só que ela é serrilhada. O que isso quer dizer? Que no dente dela tem mais um dentinho, então ela consegue suavizar bem, 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 bem o corte. Então, isso vai evitar com que fique marcado. Porém, dependendo da posição que você corta, digamos que você corte de forma lateral, um pelo, digamos assim, para ficar mais claro, se você corta um pelo que é muito liso na horizontal, ele vai ficar marcado. Se você corta um pelo muito liso no sentido que ele cresce, ele vai ficar com uma marca suave. Pegou a ideia? Então, você tem que tomar bastante atenção nesse momento. Aí, pessoal, agora a gente vai fazer literalmente a barba, cabelo e bigode do cachorro. A gente vai desbastar todo esse pelinho que tem na lateral, sem deixar muito marcado. Por que a gente faz isso? Por que a gente remove esse pelo que está aí na lateral da orelha dele? Porque a gente precisa dar mais ênfase para o rosto dele como um todo. Então, quando a gente remove essa lateral aí, esses pelos que estão sobre a orelha, dentro da orelha, na lateral da orelha, na lateral da cabeça, a gente dá mais destaque para o rosto. E isso faz com que o cachorro fique muito, muito mais aparente. A técnica tradicional, que é feita no Golden, esse processo de remoção, ele é feito com uma pedra, uma pedra vulcânica, uma pedra pome, ou até mesmo com a faca de stripping, naquela técnica de card, ou de remoção do pelo mesmo, de forma manual. Mas como eu já disse isso para vocês várias vezes, eu não gosto muito desse tipo de procedimento de arrancar pelo de cachorro. Tá bom? Então, eu prefiro cortar. Se você quiser arrancar, aí você arranca, tá? Mas eu, particularmente, prefiro cortar com a tesoura. Acho muito mais prático, muito mais rápido. E é a mesma coisa, para mim, pelo menos, tá? Se alguém aqui discordar, tudo bem. Respeito. E vamos lá. Pelo menos, é uma coisa importante falar. Eu trabalho para deixar o meu cliente satisfeito, tá? Esse é o meu plano. Eu não trabalho competindo, eu não trabalho para ganhar prêmio, de tosa bonita, nada dessas coisas, tá? E aí, o que acontece? Essa lateral do rosto aí, a gente remove toda ela. Toma cuidado, porque o cachorro, quando ele sente o barulho da tesoura, às vezes, ele pode virar a cara com tudo. E aí, é um problema, tá? Então, fique bem ligado, dependendo do cachorro. E aí, essa parte lateral, ó, tá percebendo bem a lateral do rosto? A gente vem cortando ela, vem cortando, né? Eu mantendo sempre a mesma posição. É isso que eu estou querendo falar para você, sobre cortar a favor do pelo, ó. No sentido que o pelo cresce. É óbvio que a gente está cortando por baixo. Mas, se eu cortar de forma lateral ali, vai ficar uma marca bem grande, tá? Então, você tem que cuidar sempre a posição que você corta o fio. Feito de um lado, a gente vai para o outro, né? Então, a gente vai para o outro lado e começa a fazer a mesma coisa. O que me faz perceber que a gente tem pessoas que trabalham na área de banho e tosa que são pessoas canhotas, né? Tozam com a mão esquerda. E esse é um grande dilema, né? Para muitas pessoas. Você aí que está assistindo essa aula, você é canhoto? Os canhotos normalmente são deixados de lado, né? A gente não dá muita ênfase para eles. Porque é um pouco mais difícil, né? Eu, literalmente, eu tenho um pouco de dificuldade em ensinar uma pessoa a tosar uma pessoa que não é destra. Mas eu gosto muito de usar a analogia dos lados. Por exemplo, lá, quando a gente está fazendo o lado direito do cachorro, a gente está em uma posição. Quando a gente vem para o lado esquerdo do cachorro, a gente inverte essa posição. Você vê que muda a posição frontal sua. E é quase a mesma coisa para um canhoto. Só que daí de forma invertida, né? Então, é um pouco mais difícil. Mas você tem que pensar muito nessa questão da posição que você vai trabalhando, entendeu? Então, se eu estou fazendo o lado esquerdo do cachorro, não tem como eu ficar do lado direito para fazer ele. Eu tenho que me dirigir do lado esquerdo. Por isso que a gente trabalha com a mesa, né? Em volta da mesa não tem nada. Você pode ver que o ambiente é livre para que eu possa circular, para que eu possa dar voltas, né? E isso me ajuda bastante no trabalho. Esse cachorro aqui, ele está se cagando de medo e ele é bem preguiçoso, né? Ele não gosta de ficar muito em pé. Então, nesse procedimento, eu estou fazendo ele deitado. Só que você tem que tomar cuidado porque é um cão pesado. Ele pode até não parecer, né? Que é pesado, mas ele é bem pesado. Ele deve ter ali no mínimo uns 40 quilos, 50 quilos, talvez ou um pouquinho mais. É um cachorro bem grande. E a mesa, né? Dependendo da posição que ele vai ficando, se ele vai muito para a beirada, a mesa pode tombar. Então, você tem que ficar sempre ligado. Nunca, nunca, nunca deixe um cachorro desse sozinho na mesa. Nunca deixe um dog desse sozinho na mesa porque é perigoso. Tá bom? Bom, você está muito tempo. Bom, você tem que ficar muito tempo,